LUCAS NETO EM ACAMPAMENTO DE FÉRIAS 4 O DESAFIO FINAL Quem vai para o desafio final contra o time Majestic é... ROCKS TEAM! Então é desse time horrível que a gente vai enfrentar o desafio final LUCAS NETO E SEUS AMIGOS SE CLASSIFICARAM PARA O DESAFIO FINAL E vão precisar viajar para participar O único problema é que aconteceu um problemão Que coisa horrível foi essa, patrocinador? Não! Não, não, não me chama mais assim Eu não sou mais o patrocinador da ROCKS TEAM O quê? Mas a gente precisa de um patrocinador para levar a gente até o desafio final A impressão minha é que tá com um cheirinho de time falido Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro Para ir até o desafio final acabar com o time da Majestic Apesar das dificuldades, eles não desistem Só que agora eles precisam enfrentar outros implicantes Vamos destruir tudo! Vocês me devem 200 cheeseburger, carne e queijo A Gi tinha razão, é o fim do nosso sonho E olha só o que eu encontrei É uma gincana e tem um super prêmio em dinheiro É isso aí, e nós somos muito bons em gincana Um novo filme com mais gincanas Então a nossa única missão é vencer as estrelas mega, super, hiper famosas da internet Aí, já perdemos Vencemos! Agora é guerra, de verdade Quem é que vai do time de vocês? Talvez eu possa ajudar Com mais músicas Com mais confusões Por que você não quer levar a gente para a primeira classe? Guarda minha bolsa aí Tá meio apertado aqui Silencio! Com uma volta inesperada Chegou a hora do desafio final E claro Com muita diversão Lucas Neto em Acampamento de Férias 4 O Desafio Final Faz a boca aí! Isso que você acabou de assistir é o trailer do meu novo filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 4 O Desafio Final Você já pode assistir esse filme hoje com toda a sua família Lá na televisão da sala de vocês Esse filme já está disponível no NetNow E nas melhores plataformas digitais É só pesquisar o nome dele na internet Lucas Neto em Acampamento de Férias 4 O Desafio Final Finalmente chegou o meu pacote da Vilões Express Eu até sei o que tem dentro Eu não vejo a hora de testar o meu pêndulo de hipnose Mas eu não vou conseguir hipnotizar todos os aventureiros de uma vez Eu vou ter que hipnotizar apenas um 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 Sim! Uma armadilha! Eu vou fazer uma armadilha! Qual aventureiro será que vai cair na minha armadilha? Ai pessoal, tá tudo limpo por aqui, não achei nenhum vilão Será que o Detector do Vini não tá pifado, não? É melhor ser o nosso equipamento quebrado do que os vilões causando problemas Eu vou pedir pro Aventureiro Verde verificar Tá bom, Alice O câmbio desligo Que isso? Alice, socorro! Me ajuda aqui! Davi, tá tudo bem? Não, eu caí numa armadilha Me ajuda, por favor! Ah 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 Sah la ca zan, sah la ca bin Você agora obedece a mim? Ah 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 Aventureiro preto Você me obedece? Sim! Você vai fazer tudo o que eu falar pra você fazer? Sim, Titi Então, você não vai mais ter o equilíbrio Você não vai mais usar o seu poder O aventureiro preto agora tem o desequilíbrio Entendeu? Entendeu? Aventureiro preto Você também não vai lembrar de nada dessa conversa, sim? Sim, Titi Você não vai contar nada pros seus amigos aventureiros, sim? Sim, Titi Tchau Aventureiro preto, o que aconteceu? Você tá bem? Tem algum vilão aqui? Não, não tem nada Eu acho Sei lá, eu não me lembro direito Ai, Vini, fica aqui e verifique essa rede Eu vou acompanhar o Davi até a base Mas olha, fica atento porque tem alguma coisa estranha acontecendo Tá bom Vamos Tá bom Titi 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 Para de fazer barulho, Léo! Mastiga um pouquinho, mas... Basta! Eita! Aí, Davi, está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Acontece que você está fazendo um barulhão para comer! É... Davi, amigo, acho que você está exagerando. Exagerando? Mas e você, Paty, que faz um barulhão pisando desse jeito? Eu, hein, Davi? Grita! Davi, a gente não está fazendo nada demais, cara. Quer biscoito? Vocês são muito esquisitos. Pessoal, o Vini disse que aquela rede era só uma rede normal. Não tinha nada demais. Olha só, assim não dá, tá? O que foi? O que foi é que vocês não sabem não fazer barulho. Olha só, não está dando real, pessoal. Aconteceu alguma coisa, Davi? Olha só, não está dando real. Eu não estou conseguindo mais ser aventureiro assim. Eu quero prestar atenção nas coisas, mas não consigo. Cada um de vocês faz um barulho diferente. Barulho, barulho, barulho. Olha só, não está dando real. Eu vou embora, tá? Gente, assim, vocês viram isso? Vi. E tem alguma coisa acontecendo. É porque logo o Davi, que nunca perde o equilíbrio, caiu aqui. Vini, ele está muito estranho. Aconteceu alguma coisa assim. Ele está desse jeito desde que a gente encontrou ele preso na Floresta do Perigo. Tá bom. Eu vou fabricar um dispositivo para tentar fazer ele voltar ao normal. Perfeito. Pathy, ajuda o Vini. Léo, vamos buscar o Davi. Sim. Tá bom. Assim que vocês terminarem, encontrem a gente lá, tá? Pode deixar. Vamos. Bora. Oi, Aventureiro Preto. Você está tristinho? O Aventureiro Preto é o Sorão. Aventureiro Preto é o Bobão. Aventureiro Preto é o Chorão. Aventureiro Preto é o Bobão. Ai, para de ser chata, Titi. Chata? Eu? Quem é Chorão? Quem é Bobão? Aventureiro Preto é o Chorão. Aventureiro Preto é o Bobão. Ai, olha só, Titi. Se você não parar de me incomodar, eu vou acabar com você. Você obedece a mim, Bobão. Você não vai conseguir lutar comigo. Ah, é? Isso é o que vamos ver. Ei, Davi, calma, cara. Você precisa lembrar de quem você é de verdade. Você é o Aventureiro Preto e você tem o equilíbrio. Titi, o que você fez com ele? Eu fiz ele perder o equilíbrio. Ele está todo... Ele virou um Bobão. Não pode mais ser aventureiro. Alakazam, salakabim. Você agora obedece a mim. Você não tem mais a alegria. Só eu tenho a alegria. Você agora é triste. Muito triste. Tristíssima! Alice! Titi, o que você fez com ela? Alakazam, salakabim. Pathy, cuide da Titi. Mas cuidado com aquele hipnotizador. Tá, pode deixar. Vai. Vai. Se sente melhor, Davi? Nossa, bem melhor, Vini. Muito obrigado. Voltar ao normal é muito bom mesmo. Mas, olha, eu ainda não consegui descobrir como tirar o efeito da hipnose. Então, assim, se a Titi mandar você tirar esse capacete, você vai ter que tirar. Por isso, a gente tem que resolver esse problema logo. Vamos proteger a Alice. Ela também foi hipnotizada. Titi, se prepara, porque eu ainda tenho a força. Titi, se prepara, porque eu ainda tenho a força. Eu acho que a Pathy já tá resolvendo o nosso problema, né? Vai me dizer como que acaba com a hipnose? Não, nunca. Tem certeza? Tá, tá, eu falo. É só dizer, abracasou, deshipnotizou. Obrigada. Vamos lá. Abracasou, deshipnotizou. Isso funcionou. Porque não importa o que aconteça no final, o Vem Sempre Vence o Mal. Você assistiu Lucas Tum. Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho.